Oi gente, tudo bem? Hoje é terça-feira, espero que vocês deixem o like nesse blog. Se você não gosta desse blog, deixa o like, se inscreve-se no canal, comenta, tá bom? Que eu vou responder vocês, gente. Por isso que eu já não tenho respondido, só coraçãozinho. Mas eu vou responder, vocês estão aí. Ah, Rafa, você não responde, mas eu vou responder, tá? Me segue no Instagram se você quer parceria, quer divulgar sua loja, seu Facebook, qualquer coisa. Me chama lá, tá? Pra gente fazer parceria. E, gente, lembrando que tem canais parceiros pra vocês poderem conhecer, tá? E agora já é umas oito e pouquinho da noite pra fazer janta, fazer carne de panela. Eu vou mostrar pra vocês, eu já fiz aqui no canal o vídeo, né, como que eu faço, mas não vou mostrar como que eu faço. Já vou mostrar o que eu fizer, eu vou mostrar, entendeu? Ó, gente. Aloitecer, tá lindo, né? Ó, café de café. Céu. E é isso, gente. Eu coloquei esse... Tá vendo essa tabinha aqui? Porque, às vezes, eu coloco o computador aqui, eu não gosto de pôr direto no lençol. Senão, esquenta muito. Eu gosto de pôr aqui, ó. Limpei e deixei aqui. De noite, eu sempre uso pra deixar aqui. E é isso, gente. Vamos lá. Tô assistindo o vlog no YouTube. E tô pegando umas coisas aqui. Tô procurando o sal. Sendo que é o sal. Novinho o sal. Tô perdido por aqui. Tô querendo fazer por lento. Não sei se eu faço. Tô procurando. Achei. O sal, gente. Agora eu vou... Deixa eu ver se ele tá vencido. Sempre é bom olhar, né? Se não, está vencido. Ah, nem senti o que é verdade. Vai se mesmo. Não tô... Não achei, né? Eu tô perdendo meu tempo. Bom, agora eu vou forçar o novo. Abri o sal. Vamos comprar o sal do Himalaia. Mas, quando eu comprei, teve gente que falou, ah, o sal do Himalaia não é bom. Ah, eu não entendo, gente. Vamos usar isso aqui mesmo. Ó, eu vou pôr dentro do potinho aqui. Ó. Tá assistindo o vídeo ali, eu tenho que pôr um paninho debaixo do meu celular, senão ele vai acabar estragando. Ele fica indo dentro da pia ali, uma hora molha e não volta mais. Quero ver daí. Eu sou teimosa, né? A menina aqui é teimosa. Tô colocando o sal, gente. Nossa, eu tô colocando mais fora do que dentro. Vou deixar um pouquinho aqui, porque vai ser muito. Isso é muito sal, porque o tamanho de... Ah, não está em câmera. Olha, peraí, gente. Ó, coloquei sal aqui, veio tudo pra cá. Pronto, enchi meu potinho de sal. Alho. Alho. Eu levo tudo pra ir da pia, gente. Quer mais? Óleo. Quer mais? Acho que é só. E prato, né? Se cair eu tô perdida. Óleo. Vamos tentar. Cai no chão o óleo nunca mais, gente. Eu vou até amanhã, não ficar na minha casa. Vamos lá, da pia comigo, que eu vou levar esses aqui. Peraí, 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 peraí. Tô assistindo a propaganda do vídeo. Do canal que eu tô assistindo. Dia a dia de um mineirinho, gente. Tô assistindo a propaganda. Isso aqui ajuda muito a gente ganhar um dinheiro no YouTube, tá, gente? A propaganda que eu tô vendo aí tá ficando. Bom, aí... Pegar o... O... Como fala? Vamos lá. Hoje trata do Chico. Eu não tratei de Chico ainda não. Trata do Chico, gente. Porque senão, tadinho, né? Ah, eu vou pegar... Gente, às vezes eu não quero pegar esse aqui, ó. Coloco uma folhinha, ó. Pra barata não passar. Ai, pra barata fazer isso aqui. Abriu, tá vendo, gente? Ó. Não tava assim, ó. Aberto aqui. Pegar a barata lá dentro? Acho que não, né? Bem. Ó, eu gosto de pôr assim, ó. Tá vendo? Pra barata não passar e depois a gente usar. Assim, né? Mas não é assim, eu passo água, tiro do saquinho e passar. Então, pra mim, não abrir isso aqui, eu vou usar esse aqui, ó. Eu ouvi um menino no YouTube usar. Nunca mais pode usar. Uma peneira pra fazer arroz. Vou pôr aqui. Hum, não cai tudo, misericórdia. Gente, minha bacia de arroz que eu colocava, ela quebrou. Tomei uma chuva de arroz e ainda quebrou. Aí, vou deixar o arroz aqui. Ó, gente. Dá certinho, ó. Caiu um pouquinho na pia. Ó. Caiu um pouquinho na pia, ó. Mas tá bom. Isso aqui eu vou lavar agora. Não, eu vou lavar a panela primeiro. Depois eu lavo arroz. Se não, não é sugestado. O arroz fica... Opa. Vou lavar a panela, gente. Vocês vão ver eu lavando a panela. Tão... Tão... Gente, vou lavar arroz Agora vamos ver que vídeo vai rodar Ai, desenho Não quero ver desenho, gente Não quero ver desenho Então vai ser um vídeo legal Peraí, vocês viram a teneira Ah, da Sara Quero ver da Sara Ai, que eu não vou cair bem, não Bom, gente, lavei o arroz Tem que lavar a tampa, né, Fia Que eu não lavei a tampa Ai, gente, tô com uma fome Falei que minha barriga tava cheia, né Agora não deu fome, vai entender, né Tô entendendo aí Aí eu ponho aqui, ó Gente, era como ter posto alho de molho Você tá descontando? Ok? Facilita muito na hora de descascar Esse alho roxo é horrível pra descascar Muito ruim Vou pegar uma faca lá, ó Não vou levar vocês comigo Senão eu vou chafar vocês pra cá, pra lá Esse alho aqui, gente É muito difícil de descascar Sem ter posto ele de molho Tá vendo? É um alinho roxo Ele é ruim pra descascar Gente, tô ali, xixi na Sara, vocês tão ouvindo aí, né? Vou deparar o fogão Pra ter que descascar Mas é uma chanta bem simples, gente Bem simples mesmo, sabe? Vamos pegar o feijão Pra fazer o temperar, gente Gente, o feijão Gente, o ar Quer dizer, o ar O feijão eu tempero com óleo E alho Tá? E vou deixar ele cozendo mais um pouquinho Porque Ele não foi um não feijão novo, né? Ele coziu muito bem Então por isso que eu vou colocar mesmo Vou pegar aqui a coxa Passar sempre uma água, gente Porque a gente não sabe que tá fudendo a gaveta Vou pegar aqui, ó Ele já tá ali Pipucando já Olha o barulho Temperar pra amanhã também Né? Você sabe que é muito foco, sal? Muito foco, eu vou pegar aqui Feijão sem sal não dá, né? A comida é muito sem sal, gente Vou comer um dia que vocês vão ver Nossa! Hum! Tá pro cheiro de sal, hein? Ai, vou ter que pôr um sal aqui Muito sal mesmo Esperar o feijão cozinhado depois da manela, gente Nossa! Muito sal, gente! Vou ter que tirar um pouco do sal, porque... Bicho! Até com o viento do sábado Amanhã, né? Hum! Como sal não é o melhor? Eu tenho que ligar um pouco de casa Cadê a tampa da panela? Quem derruba toda a panela quando vai... Cacá! Cacau! Eu! 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 Gente, eu vou ter que lavar bem meu pia, hein? Eu era cheia de óleo Eu sei que cozinha é mesmo, gente Mas, hum, demora mais Esse é o que tá perto, gente Tô tão perto, gente Então, eu quero... Pronto, tá bom Agora eu vou pôr pressão A borracha, gente Eu já sempre tiro da tampa da panela Se não, onde fica a borracha Que é tudo cheio de gordura Ó Agora vamos... Cozinhar mais um pouco do feijão E a carne, gente Vou ter que esperar a panela cozinhar Pra depois usar a panela Ó Vou ter que esperar agora A boa vontade da panela Então, no vídeo, gente Tá legal, né? Cozinhando, se movendo E tá quente a pia Pô, eu joguei calma Gente, o feijão tá... Os caroços tá duros, sabe? Cinco minutos que eu deixo ali É rapidinho Tá? Agora eu vou guardar o feijão de novo Na geladeira Vocês vão ver aí Não vou ficar pegando a câmera Que eu balanço muito Só falta guardar Tudo que virar Pronto, gente Guardei A hora que eu fizer a carne Eu mostro pra vocês Gente, eu lavei esse aqui do alho Que eu coloco alho Que eu coloco, né? E, ó Separei as cascas Joguei no lixo Tô colocando só os alhos mesmo, ó Porque é ruim, gente Eu sempre tenho o costume de Deixar a casca aqui Quando você vai procurar Porque ela bagunça, né? Então arrumei, ó Joguei Depois eu mostro ali as cascas no lixo Tô colocando tudo aqui, ó Tá vendo? Aí eu vou usar esse aqui na carne Ó, no lixo tá cheio de casca, ó Agora eu vou só tampar, né? E fica bom Aí eu coloquei uns alhos aqui, gente De molho Que eu vou usar na carne de panela Pra ficar mais fácil Porque esse alho roxo é muito ruim Pra precisar Aí eu tô colocando meus temperinhos aqui no cantinho Tô vendo as histórias, ó Olha o tempo, gente Deixa eu ver de novo, olha Quando tá escuro lá Minha amiga vai daqui a pouco Vou buscar um carregador aqui, ó Que ela vem Esquece o carregador Daí eu vou usar pra ela Guardar Minha sogra trouxe um pãozinho, gente Eu comi, ó Só não como a bundinha do pão, gente Quem mais é assim? Eu vou guardar dentro do saquinho mesmo Né? Vou guardar Vou achar um saquinho ali Aqui na copa, gente Vou guardar o pão Muito gostoso Nessa vez, mas Muito bom De forma, né? Nada contra, né? Convigar comida e pão Mas como se mais Feito em casa, melhor Ó, guardando o saquinho, ó Ó Guarda no saquinho Um meio arrumadinho, ó E guarda Dá uma arrumadinha Oi Peraí Deixa eu ver se é meu amigo Ou é a Maria que me chamou Achei que era eu É a Maria que chamou eu? Não Dani, não é você? Dani? É a Dani, não É a Maria mesmo Eu entendi rá Você entendi rá? Então, gente Não é minha amiga A hora que ela chegar aqui Eu gravo sempre Já comecei a fazer Minha carne de panela, gente E eu tomei muito feijão Tive, gente Tive Tirei o saldo E tive que pôr mais água ainda Né? Que guiou Criei que agora tá bom Tá, carne de panela Eu descasquei uns 7 dentes de alho Coloquei dentro do copo de água, gente Pra poder imolencer na casca E coloquei o óleo Só Aí fritou o alho Coloquei carne Coloquei sal E ali Tá Eu não tirei pra descongelar a carne Então ela tá congenada Cozinhando congenada Então ela cozinha aí um pouco baixo, ó Passa aí toda a água dela E o arroz eu já fiz E tá fervendo lá Dá pra eu pôr um pouquinho na carne Depois, quando ela tiver Meio sessão Pra cozinhar um pouquinho, entendeu? Eu não vou pôr batata hoje não, gente Que ontem já coloquei Então hoje vai ser sem batata, tá? Tô assistindo os stories da maís, gente Agora vou salvar poliana, Andresa Porque eu gosto muito que ela vai poliana Ela mora no Japão Então eu tô aqui, ó Vou lavar essa louça Como eu já Dei uma temperadinha na carne um pouquinho, sabe? Só o papo inteiro Vou deixar aqui do lado Né? Pra temperir E é isso, gente Vou organizar aqui Eu vou lavar a louça Ué, ah Falei, mas cadê a chave de café? Já não O que é que eu fiz o nome disso da raça? Tá um, tá ali Segurando a câmera Opa Pra mim, gente Só um, vou deixar ali Eu vou arrumar aqui Só pra mim Poder lavar essa louça Que tá ali Que tá aqui, no caso, né? Ó, eu vou mostrar minha carne, gente Ó, ela vai cozinhando Tirando o gelo Ela tá bem congelada, tá vendo? Então eu não tirei fora da geladeira Porque carne que não tem osso Né? A não ser pro bife Que você quer cortar certinho Tira um pouquinho antes, né? Mas quando a carne de panela Não precisa não Ó, o feijão tá aqui, ó Nossa, gente Esse feijão Eu nunca salvei um feijão Tão salgado Na minha vida, igual hoje O arroz tá pronto E a água tá fervendo E o pouco que sobra Eu jogo no ralo da pia, tá? Pra, né? Você sabe, né? E é assim, gente Minha cozinha Agora eu vou lavar essa loucinha Né? E tô continuando Vendo storm Aí travou Vou esperar de travar Pra não continuar vendo Gente, eu vou lavar o prato Do micro-ondas Porque É, ele tá sujo, né? Eu vou limpar meu micro-ondas ali E vou mostrar pra vocês Tá? Como que eu limpo ele? Eu só lavar no prato E minha carne tá ainda Sai na água, gente Por isso que eu tô mostrando Fazendo jantar Ela vai ir bem com detergente, ó Eu uso o micro-ondas, gente Mas pra guardar as coisas, sabe? Guardar pão As coisas Entendeu? Eu vou lavar aqui E vou secar, gente Sabe com o quê? Com papel, sabe? Eu vou deixar aqui, ó Vou secar ele depois com papel Maria, deixa o pão aí Que vai tragar a sacolinha Gente, eu vou la Limpar Eu vou usar esse aqui Esse paninho Gente, eu vou limpar aqui, ó Eu não passei nada no pano, tá? Mas eu vou passar um paninho Com a esponjinha Com sabão, gente Será que esse aqui lava? Parece que tá tão sujo, ó Será que lava esse aqui, gente? Depois eu vou pôr um limão aqui Ele limpa bem Ele tira todos os resíduos Tudo mesmo, sabe? Ó, aqui tá sujo de poeira, ó Tô limpando o micro-ondas, ó Vou colocar vocês aqui dentro Tô limpando aqui, gente, ó Pegar a esponjinha e vai lá do verde mesmo Não ligo, não Sei que risco, mas vai ter que ser esse mesmo Se não, não limpa Tem negocinho que não limpa Ó Aí essa placa aqui eu tô lavando Limpando, sei lá, não sei E já que eu vou pôr o limão aqui, gente Tive que pôr o micro-ondas aqui, gente, ó Mas se for, tem que arrumar a tomada Lá da copa que veio, vou mostrar pra vocês Tive que tirar de lá Pra trazer aqui, pra limpar com Com fala e limão Ixi, aqui não vai abrir agora Beleza Ai, gente Tem que ligar um pouco o micro-ondas pra cima Ó Aí eu limpei aqui com papel, igual eu falei Agora eu vou cortar o limão e passar aqui, ó Pra ele limpar Cortei o limão assim, gente, ó Vou pôr aqui Essa é a dica pra vocês Se vocês não sabem, dessa Essa é nova, né Então vamos, ó Agora sim Ó Olha só, gente, como fica o limão, ó Não exprimi, não fiz nada Ele sai desse jeito dentro do micro-ondas, ó Tá quente, tá? Quando vocês vão pegar, cuidado, hein E aqui, ó Aí eu vou colocar no lugar dele E deixar sair o ar Vou abrir a portinha e deixar entrar o ar Sai o ar Mas ficou limpinho, gente É limpa muito É... Como fala? Como fala? Ácaros que tem no micro-ondas Coisinhas, sabe o que fica? Vai tudo pra dentro do limão, ó Então eu vou jogar ele fora, ó Vou pegar assim, ó Vou jogar ele lá no lixo Porque não quer, ó Nem caldo tem, ó Vou ter que acabar o mesmo Esperar isso Gente, coloquei minha comida Minha carninha de panela Deu uma queimada, mas eu Dei vida a ela, ó Ficou gostoso Não é, Maria? Tá quente, tá, mamãe? Como o seu, gozinho? Dá um papá agora Papá com a vovó Papá com a vovó Não, o meu tá muito quente Não O meu tá muito quente Gente, já jantei Minha carninha de panela Deu uma leve queimadinha no fundo Mas eu coloquei uma aguinha Deu tudo certo Ficou uma delícia E essa aula já foi embora, né? Ela mora bem pertinho Naquela que eu morava Antes E é isso, gente Um beijo pra vocês Fica com Deus Até o próximo vlog Tchau Comenta aqui Curte, passa os canais Por ser usi Tchau 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 Tchau